A polícia rodoviária federal prendeu 5 toneladas de maconha, essa droga toda, toda essa quantidade estava escondida em uma colheitadeira na região oeste. Rebeca, mas os bandidos inventam de tudo para conseguir fazer o tráfico. Pois é, inventam de tudo, mas não passam batido aí pela polícia rodoviária federal que está atenta aqui na região, não acostumada já com apreensões como esta, desta vez em uma colheitadeira. Olha só como aconteceu, a PRF fez uma abordagem de rotina, a princípio, a um motorista que vinha com um caminhão prancha com uma colheitadeira em cima, transportava então este veículo pela BR-277. E aí na abordagem percebeu que o motorista estava nervoso, e é aquela história de sempre, informações desencontradas, apresentava nervosismo, apertando um pouco mais a polícia descobriu então que 5 toneladas de drogas seriam levadas ao Rio Grande do Sul. O motorista confessou que pegou a colheitadeira carregada em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, levaria ao Rio Grande do Sul, receberia um valor por isso, não disse quanto. Era dono do caminhão prancha que fazia o transporte, mas os dois veículos foram apreendidos, então levados à Polícia Federal, onde foi feita a contagem, a grande surpresa, já era perceptível a grande quantidade, mas 5 toneladas já fazia alguns meses que não acontecia aqui em nossa região. Mas agora, droga retirada de circulação, dois veículos apreendidos e o motorista preso aqui na cidade, Riva.